O que é o dia do trabalho? Mas ela não fica calada, ela luta, greve se colocando por todo o país e no ano importante, que é o ano da Copa, a gente sabe que vai ter Copa, mas vai ter muita luta na Copa, então hoje é um dia de comemorar a luta da classe trabalhadora. Viva o primeiro de maio! O primeiro de maio, desde 1889, é uma referência para a luta dos trabalhadores com defeito. Foi necessário enfrentar a repressão do Estado, a primeira, aquela altura já individualizada, para lutar contra as jornadas de trabalho que alcançavam até mais piores ao dia. O primeiro de maio, o primeiro de maio, o primeiro de maio, o primeiro de maio, o primeiro de maio é símbolo da luta dos trabalhadores com defeito. E os trabalhadores brasileiros, e os trabalhadores do Pará, e os trabalhadores de Belém, em particular, que honra em participar deste momento. É o momento de lutas forais direitos. E ao mesmo tempo, é um momento de festa. É a festa das muitas vitórias que, historicamente, as classes trabalhadoras têm imposto à burguesia do Brasil e do mundo. E é festa, porque o futuro é prometido. O futuro não será barbárie. O futuro será socialista. Por isso, temos muito a lutar e muito a festejar. Esta é uma passeata vitoriosa. Ela nos lembra das grandes manifestações que ocorriam há umas décadas vigorosas. Não que ela tenha o mesmo vigor de manifestação do passado, mas não há dúvida de que a saída de tantas pessoas, as ruas, numa manhã chuvosa como este, né? No momento de muitas dificuldades, o setor do movimento sindical possa demonstrar tamanha disposição de reafirmar a sua indignação com a exploração capitalista e a sua disposição de luta por uma alternativa a esse modo de produção, né? A disposição de construir uma alternativa que aponte para o socialismo. Então, eu considero que este ato aqui, da esquerda, do movimento classista, daquilo que há de melhor no movimento sindical e popular no nosso Estado, foi extremamente importante, foi extremamente importante. Valeu a pena, este é um ato vitorioso, né? Muito importante o que está acontecendo aqui. Muito obrigado, Jéssica. Hoje, o primeiro de maio, é um dia que representa a luta dos trabalhadores a nível mundial e este ato que está aqui, diferente de outras centrais e de outras organizações e dos empresários que tratam o primeiro de maio como um dia de festa, aqui estão as organizações sociais, os movimentos populares e os partidos de esquerda que defendem o primeiro de maio classista, que traz às ruas as reivindicações e as bandeiras da classe trabalhadora, exigindo do governo federal uma mudança na política econômica, que o governo federal pare de dar dinheiro para os banqueiros, para as empreendedoras da construção civil e invista em saúde, educação, moradia, saneamento básico, exigindo reforma agrária para atender a agricultura familiar, exigindo aumento geral dos salários, exigindo a luta contra os decretos do governo do Estado, que cortou salário, que cortou hora extra, né? Então, aqui estão aqueles lutadores que trazem à rua as bandeiras dos movimentos sociais e resgatam o primeiro de maio classista em defesa dos trabalhadores do Brasil, do mundo e do Estado do Pará. Hoje é um dia fundamental para a classe trabalhadora, a juventude, não só do Brasil, não só do Pará, mas do mundo. O processo da primavera árabe, que derrubou múmbias, que derrubou governos ditatoriais, tem ensinado a classe trabalhadora. Na América Latina agora, recentemente, Paraguai em greve geral, Argentina em greve geral, e no Brasil as mobilizações que começaram em julho do ano passado foi um ensaio geral para as lutas que nós vamos fazer e que já começaram a acontecer esse ano. É linda a experiência dos garis do Rio de Janeiro, que em pleno carnaval fizeram uma extraordinária mobilização de luta e demonstraram para os trabalhadores que se a gente se une, a gente consegue vencer. Os metalúrgicos do Estaleiro Braça foi a mesma coisa, agora novamente está tendo mobilização de diversas categorias. Os trabalhadores técnicos administrativos das federais estão em greve, os estudantes estão mobilizados, está tendo manifestação em tudo quanto é categoria. Por quê? Porque os de baixo não aceitam, mas vivem da forma como vivem. Não há mais condições de se manter essa situação. E nós queremos convocar o conjunto de trabalhadores, o conjunto de jovens indignados a fortalecer a nossa luta. Porque é inadmissível que exista 30 bilhões para a Copa e não exista absolutamente nada para melhorar os hospitais, para melhorar as escolas, para melhorar a infraestrutura das cidades, para a habitação popular. Chega de continuismo, chega de neoliberalismo, chega de arroz salarial. Vamos à luta! Eu sou Marcos Benedito e essa é a nossa mensagem, eu faço parte do PSOL e da Unidos para Lutar. Muito bom! Eu sou Marcos Benedito e essa é a nossa mensagem, eu faço parte do PSOL e a nossa mensagem, eu faço parte do PSOL e a nossa mensagem.